E aí, galera esperta do YouTube, qual o valor de 2 menos 3 vezes 2 mais 2? Somos obrigados, pessoal, a fazer primeira multiplicação antes da subtração e da soma. Então, nós vamos fazer essa multiplicação aqui. Vamos colocar o sinal de igual, né? Colocar o sinal de igual aqui no início. Vamos repetir o 2, o sinal de menos. 3 vezes 2 é 6, mais 2. 2, galera, se de 2 nós tirarmos 6, só tem um jeito, ficar devendo 4. Aqui nós podíamos fazer o que vier primeiro, a soma ou a subtração. E agora nós vamos somar mais 2, tá? Somar mais 2. Uma dívida de 4 com crédito de 2 só pode dar uma dívida de 2. Como que de uma dívida de 2, eu vou pagar com 2? Eu pago os 2 e fico devendo 2, tá? Portanto, ficou aí a letra A, né? Galera, nós temos outra questão. Não sai do vídeo agora, não. Não saia do vídeo! Deixa o seu like ou o seu dislike já aí, se você tá gostando. Segundo os dados do IBGE, no ano de 2000, a população de São José dos Pinhais era de 204.316 habitantes. Estima-se que o ano de 2009, a população supere a marca dos 280 mil habitantes, o que representa um crescimento de... Galera, nós subtraímos de 280 mil o 204.316. Tá aqui a continha. Você pode fazer aí no seu caderno, né? Fazer aí numa folha, conforme... Mas tá aqui a continha. Galera, uma das formas de você saber, a ideia agora, é desse 75.684, eu quero saber quantos por cento isso aqui é em relação a esse 204 mil. Uma forma de fazer é você comparar, fazer a divisãozinha. Você pega o valor que você quer saber quantos por cento e divide pelo valor que você quer saber quantos por cento é daquele valor, que é o 204.316. Se você fizer... Eu vou deixar essa atividade aí pra você fazer aí numa folha, né? Fazer essa divisãozinha. Não precisa ir até o final, né? Num concurso você vai fazer até a segunda casa e já pode parar. Porque já vai perceber o seguinte, que quando a gente multiplicar isso aqui por 100, né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, pra transformar em porcentagem, nós vamos encontrar aí um valor de aproximadamente 37,4%. Ou seja, superior a 36, que é a letra E, que é a resposta aqui da questão. Quando deu 37, você... 0,37, obviamente você tá no concurso, você não vai ficar perdendo tempo fazendo conta, né? Você já vai saber que vai dar aí superior a 36. Momento de deixar aquele like, né? Deixar um comentário, né? Ou também um dislike. Comenta aí sobre o que você tá achando dos nossos vídeos. Galera, em Lucas, capítulo 11, versículo 27, vamos ler o 27, 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse... Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te mamaste. Mas ele disse... Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui a mulher queria autovalorizar Maria por ter sido mãe de Jesus. Claro que foi uma honra de Maria ter a mãe de Jesus, ser a mãe de Jesus. Mas Jesus disse aqui, ó... Antes, bem mais aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Você quer ser uma pessoa feliz, bem-aventurada? Que você possa guardar a palavra de Deus, né? Ouvir e guardar, né? No seu coração. Você será muito feliz. Bem-aventurada é feliz. Galera, eu queria pedir um favor pra vocês. Claro, na medida do possível, né? Eu tenho uma irmã que prega a palavra de Deus. Ela é pastora, né? Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo. Dá uma forcinha lá, se possível. Se inscreva no canal dela, né? E acompanha as mensagens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.